O que é o Gatami? O Gatami? O Gatami? Hoje vamos estudar uma técnica que é muito popular quando você está treinando. O Gatami é o Gatami. Gatami significa Gatami. Gatami significa Gatami e a pressão. Vamos estudar? Hoje eu ensino o Gatami. Os caras chamam o Gatami. Gatami significa X, Gatami é um com o conjunto. Eu gosto mais para os meus alunos a pressão, porque eu preciso, cada vez mais, ficar perto do Gatami. Então, o primeiro detalhe é muito, muito importante. Eu preciso controlar o seu braço. Não o seu braço, mas o seu braço. Eu preciso fazer pressão e o seu braço. O segundo detalhe é muito importante. Eu preciso controlar o seu braço. Nós temos três opções para fazer basicamente o Gatami. Lembrando que o Gatami é um braço. O Gatami é um braço, mas eu gosto de usar a pressão. Porque o Gatami precisa fazer o Gatami. Ok? Então, a primeira situação. Você pode ver o Gatami no Gatami. O Gatami é um Gatami no Gatami no Gatami. O Gatami no Gatami no Gatami no Gatami no Gatami no Gatami. E então, o Gatami no Gatami no Gatami no Gatami. Quando eu pegue ao Gatami, eu preciso ligar aqui. E aí, não sei de que o Gatami. E pronto. Gatami no Dela. E o Gatami no Gatami no Gatami no Gatami. E outro lado, você passa sobre o seu corpo. É o mesmo, esse lado, eu preciso controlar o seu corpo e o outro lado, o outro lado, o outro lado, eu preciso puxar para mim e controlar o seu corpo. É muito importante, não se abençoe aqui, não abençoe o espaço, do pressão lá. Agora, use o seu dedo para fazer pressão e puxar para você. A terceira forma, não é comum para ver, mas é muito, muito eficiente. Então, eu uso esse dedo, lembre-se, o primeiro lado, o segundo lado, agora o terceiro, eu vou passar por cima do seu corpo e fazer um piloto. Agora, o outro lado, eu vou passar por cima do seu corpo. Então, esse dedo, cada vez que você precisa passar por cima do seu corpo e controlar o seu corpo. Agora, eu vou passar por cima do seu corpo. Agora, eu vou passar por cima do seu corpo. Você aprendeu diferentes situações no Jujigatame. E é muito importante, cada detalhe. se você aprende os detalhes, isso acontece cada vez que você está treinado. Então, você vai fazer exatamente o que você precisa fazer. Então, mantenha seu foco, mantenha seu objetivo e aprende os detalhes. depois disso, você pode fazer o Jujigatame cada vez em diferentes situações. See you guys, soon!